Olá, tudo bem? Sou Betinho Miranda, esse é o canal Músicos Católicos, seja muito bem-vindo. Hoje quero trazer cantos voltados para o dia da Epifania do Senhor. E é claro, se você é novo por aqui, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para receber as notificações futuras. Se você está sempre conosco, obrigado por estar aqui, pelos seus comentários e por também você estar sempre dando o seu like, que é muito valioso para esse canal crescer cada vez mais. Só explicando que se você deixar o seu like, se você compartilhar, o YouTube vai entender que esse vídeo é bom e vai entregar para muito mais pessoas. Deus te abençoe e vamos para o vídeo. Um novo rei que nasceu igual estrela no céu Aleluia, 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 aleluia. Pois nós vimos sua estrela por brilhar no oriente E assim vimos adorar o Senhor de toda a gente Natal Natal Festa de harmonia O amor Veio nos libertar E Deus na feliz liturgia E Deus na feliz liturgia E Deus na feliz liturgia Nos faz também dons Neste altar Nos faz também dons Neste altar Natal Festa de harmonia O amor O amor Veio nos libertar E Deus na feliz liturgia Nos faz também dons Neste altar Nos faz também dons Neste altar O canto de comunhão O canto de comunhão fica a critério de você escolher um adequado para o momento. Eu geralmente canto o presépio pequenino. Aquele canto que a gente já cantou no Natal ali E como ainda estendemos até hoje, a data da epifania, o tempo de Natal E esse presépio pequenino cabe certinho para esse momento. Então se você não lembra, né? É um presépio pequenino Deus é hoje nosso irmão E nos dá seu corpo e sangue Nesta santa comunhão Então você pode cantar esse canto Que fecha certinho com a epifania do Senhor. O canto final eu quero trazer aqui Uma proposta de terno de reis Você pode cantar o famoso, né? Vinte e cinco de dezembro Quando o galo deu sinal Renasceu o veneno Deus Numa noite de Natal Então segue aí, né? O canto vinte e cinco de dezembro Que é o hino de reis E também vou trazer outra melodia aqui Que eu costumo cantar Que também pode servir para vocês É uma mistura, né? Tipo um remix aí Um poporri de terno de reis Somente com alguns refrões, né? Então fecha assim, ó Quando o galo cantou Estava clareando o dia O filho de São José O filho de São José E da Virgem Maria Está na hora marcada O galo bateu a asa E o sino sinalou Está na hora marcada Já nasceu o Salvador Os anjos no céu Protegei nosso Senhor Protegei nosso Senhor Se você gostou das sugestões E um ótimo Natal Feliz ano novo Feliz 2022 Muita saúde Paz Muitas bênçãos E graças de Deus E conto com você Para o ano que vem Estar aqui No canal Músicos Católicos Até lá Tchau